Bom dia a todo mundo, hein? Que hoje é outro dia, né? É verdade, bom dia. Desaviso da sua vida e da sua família. Em nome de Jesus, vamos lá. E vem para o próximo vídeo, amanhã, tá bom? Vai estar aqui no canal. Olha só o que eu estou fazendo aqui, ó. Spoiler. Limpando o frangão. Estou deixando um like. Se você tiver muito like, eu volto amanhã, tá bom? Se você tiver muito like, eu volto amanhã, tá bom? Se você tiver um comentário, se você gostei, tá? E é isso aí. Sim, deixa o like. Oi, gente. Tudo bom com vocês? Desejo estar no PC, gente. Desejo a atenção a vocês. Estou aqui já fazendo o almoço, né? Olha só, tem um frangão aqui que eu estou limpando, gente. Vamos comer um delicioso frango da Tia Linda, tá? Isso aí. Aí volta para trás. Mas o frango deles não fica para trás, não. O frango da Dani, mas o jovem, não fica para trás, que é muito bom. Pensa num frango bem temperado. Ah, é, é. Que eles fazem. Eles falam do meu e eu falo do dele, né? Sempre um dos outros é melhor, né, gente? Ah, os outros são de menor mesmo, né? De repente, gosta mais da comida dos outros. Pode ser o que for, né? Cadê? Mostra aí. E as meninas concordam comigo, né, gente? Porque a comida dos outros sempre a gente acha melhor do que a nossa. De verdade. Mas eu capricho também. A Dani também capricha o jovem. Todo mundo sabe fazer, né? Mostra aí. Porque você não quer ficar mais sem comer essa comidinha gostosa. Verdade. Ó, de aqui, ó. Tá o frango fermentando, tá? Limpando. Aí os macarrão. Os frangos que a gente fermenta com vinagre. Com arrozinho, né? Tá secando com fogo baixo, né? É. Com fogo baixo, hein, gente? A dica aí, ó. Quando você cozinhar o arroz, Pra você que não sabe, né? Que é nova ainda, de casada. Às vezes tem gente que... Pode ser que tenha alguém que nunca sabe, né? É. Aí quando o arroz tá secando, Nós baixamos o fogo Quando tem bem pouquinho água Pra ficar soltinho, entendeu? Só que esse arroz já é solto, né? O prato fino que eu compro Eu vou de prazer pra ficar bem soltinho. E arroz ligado é de vez em nunca Que a gente compra um arroz mais ou menos, né? O meu fica mais barato, quer dizer. Né? O meu fica tudo ligado. O Luca, olha o Luca daqui, gente. Oi, Lívia. Bom, o Luca aqui, ó. O que tá fazendo? Tá assistindo desse tamanho, Jãozinha. Olha aí, ó. A situação. A cebola já encheu. Eu coloquei cebola branca, cebola roxa. Bati no processador Que a Dani já mostrou pra vocês aí. Pra vocês terem em casa, né? Que é muito bom cortar a cebola. Bate alho também. Faz tudo, né? E aqui eu já passei na... A cebola, ó. O que a gente faz, ó. A cebola e o alho já adorei tudo. Coloquei um pouco de colorau, um pouco de cominho. Agora aqui depois só jogar o frango dentro E começar a passar no fogo um pouco. Colocar o sal também, é claro, né? Aí vai ficar bom. Aí vai colocando tomate, picadinho, coentro, né? E caldo de galinha, que eu gosto de pôr uma pedra. Você, às vezes, quem gosta e quem não gosta Fica à vontade, né? Só isso. Ó, gente. Meu. Eu esqueci de mostrar pra vocês, mas ela já fez o frango. É que ela é muito rápida. Ó, aqui, ó. Aqui é um molho do quê? Abre-me, por favor. E macarrão. Tomate, cominho, né, mãe? Cheiro verde, vai colocar. Olha aqui, ó. Um monte de cheiro verde aqui, ó. Vai colocar. Aqui tá o macarrão. O macadinho, né, mãe? É. Eu tô comendo batatinha. Aquela que eu mostrei pra vocês no vídeo de ontem. Então. Olha quem tá com o Lucas aqui. Olha que coisa fofa. Oi, gente. Eu caí de omissão qualquer. Oi, mamãe. Ai, que gostoso. Que fofo. Rindo. Hã? O que é isso? Tô zoando, não é mais. Já comendo o gás, então. Gosto, não? Não. É pra comer com churrasco, né? Pessoal fala. A Mari tá aqui, ó. No celular. Fazendo o quê? Deixa eu ver. O Chiquinha Gabi tá aqui. Né, Bih? Deixa o like. Isso, deixa o like. Fofa. E aí, gente? Vamos esperar aqui, né? Ficar pronto pra gente almoçar, né? A gente trouxe o abacaxi que eu vou cortar depois, ó. Nossa, mas sabe o que tem que dar de comer? Bolo de abacaxi. É mesmo? Sabe? Quando eu recheio com o abacaxi cortado, eu vou colocar no bolo. Molhar bastante o bolo, assim. Nossa. Por que eu não lembrei de trazer o bolo pra não desfazer, né? Eu mando usar buscar também qualquer coisa. Gente, acho que vamos fazer um bolo de abacaxi hoje. Se eu fizer, eu mostro pra vocês o passo que passo, viu? Gente, agora eu vou mostrar pra vocês como ficou a comida. Terminamos já, ó. Tem aqui um arrozinho. Tá, vou dar. Pera aí. Olha, frango. Nossa, que frango gostoso que tá. Bem temperado. Aqui tem feijão. Aqui frango frito, que é pro meu irmão, que ele não gosta de frango cozido. Aqui também tem salada. E aqui macarrão. Que delícia. Vamos almoçar agora? Vem, amigas, pra cá almoçar com a gente. Vem. Ó, tem macarrão, sangue, não. Tem frango do meu irmão e macarrão, mas... Gente, se vocês começam a entender o que eu tô falando. O frango do meu irmão e o macarrão do meu irmão é o melhor que tem no mundo, tá? Todo mundo fala, já é bem famoso, bem conhecido. Mas eu nunca mostro pra vocês, né, gente? Ela faz, eu nunca mostrei nesse passo, passo certinho. Mas é muito bom. Ó, quem chegou aqui também é a Rosa. Dá oi, Rosa. Oi, gente. Tá tudo bem? Tá gravidinha, todo mundo já sabe, né, da novidade. E só que tá aí mais o Lucas, né, amor? Ele tava mexendo no negócio da loja no computador, mas já terminou. Agora eu vou colocar a comida pra ele. E vou colocar... A Mari já almoçou, né, mas as minhas também. A Gabi e a Lívia também almoçou? Almoçou, né? A Gabi e a Lívia já tá ali comendo. Aí vamos agora almoçar aí, mamãe e o João. Porque eu vou colocar pra ele aqui. E aí? A Gabi e a Lívia já tá ali comendo. E aí? A Gabi e a Lívia já tá ali comendo. Um dia abacaxi, né, amor? Vamos lá. Já que descasquei o abacaxi, né, tá pronto, gente? Tá aqui na panela, né? Olha aí, Guazinho. Ó, tá aqui, ó. Deixa eu tampou. Poxa, moça, não picou? Tá picado. Poxa, é pequeno. Meu Deus, hein, cubinho. É, ó, o tamanho do abacaxi, meu Deus. Que escritura. Eu tava lá em cima com o Lucas, né? Colocando aí pra dormir. Descasquei e tirei a parte preta, né, que as partes, os picos e o preto. Não, mas tem que picar, tem que ser pequenininho pra poder ferver. Pronto, gente, ó. Já picou aqui o abacaxi. Agora eu vou fazer o recheio e logo pode deixar pronto. Eu vou bater a massa, tá? Aqui assim, você vai colocar pra ferver, né? Colocou o abacaxi, vou pegar o açúcar e vou colocar também o açúcar, tá? O açúcar, coloca assim, gente, o olhômetro. Só um pouco assim. Porque não pode ficar muito doce, né, gente? Vai leite aqui e tudo mais, então não tem problema, tá bom? Pode colocar o açúcar. Aí eu vou misturar agora. Vou pegar uma colher aqui. Põe? O que você quer fazer agora? Oi, amor. O que você quer fazer? Gente, por incrível que pareça. Preocupado, na verdade. Tá, né? Gente, ó, por incrível que pareça, a gente foi pegar um teste de gravidez. Vocês acreditam a coisa dessa? Só que eu tô preocupado, você vê? Tô preocupado. Eu também tô. A gente tá meio preocupado, sabe por quê? Porque a Dani começou a sentir, tipo, enjoo, sabe? Enjoo e tontura, entendeu? E o Lucas tá preocupado porque, meu Deus, né? O Lucas tá pequeno ainda, né? A pessoa, se acontecer uma coisa dessa agora, uma gravidez de novo. O Lucas acabou de nascer, tá com dois meses. A gente tá preocupado, sabe? É preocupante. É, é. Ela já se sentiu por três vezes, assim, sinal de gravidez, assim, né? Tontura, um pouco de enjoo, né? Tontura de novo. E aí, nós estamos preocupados agora, gente. Aí, as meninas ficam falando, ah, nunca tô até isso. Gente, não tô, não tô. Foi só uma tontura, só... Só um enjoo que deu. Não tava mais dando enjoo, que eu pergunto. Aí, ela, não, vamos comprar, não sei o quê. É. Ó, e ela só, ela falou, você vai perder dinheiro. Vai perder dinheiro porque vai comprar o teste também, porque eu acho que eu não tô. Mas acontece, né? Da gente sentir enjoo, uma tontura. Né, gente? Não tô direto, só senti duas vezes, né? Só, né? Porque eu sei que eu tô me prevenindo, eu sei disso, que eu tô fazendo tudo certinho. Como é que pode acontecer uma coisa que você tá se prevenindo? Mas não descuidou nem o momento, mas se preveniu mesmo. Então, se acontecer, vamos dar glória a Deus, depois de já acostumar com a ideia. E ser o que Deus quiser, porque eu não sei como será. É. Entendeu? Olha as olhinhas, ela tá colhendo, é porque eu não tô dormindo direito. Mas glória a Deus, né, não? Mas glória a Deus. Já sabe que vai chegar o momento que vai vir com dor. Quem diria, né? É o que? Quem diria que com dois bebês a gente vai ter. Misericórdia. Mas agora eu vou fazer. Já coloquei o açúcar, vou deixar cozinhar. Vou bater a massa agora, tá? Gente, ó, aqui, já estou tudo lá de casa. É... O bolo de baunilha, dois. Não, tranquilo. Lá, eu tô chamando, filho. Dois bolos de baunilha. Esse foi o que que eu queria. Mais hiena. E creme de leite. E ovo. Ó, gente, ó. Essas ingredientes aqui. Tá? Então eu vou bater aqui rapidinho. Vou colocar os ingredientes. Bater tudo rapidão. A gente tem que adiantar logo esse bolo. Que eu nem sei se não der pra comer hoje. Se não der pra comer hoje, só amanhã. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Se inscreva no canal Gente, olha só Tá aqui os ovos, a manteiga, o bolo e o leite, né? O rapaz do leite Mas vamos misturar, gente, na mão mesmo Vamos bater na mão mesmo, tá? Pra poder deixar logo no jeito, pra poder assar O abacaxi já juntou bastante água, ó Vou deixar cozinhar mais um pouco, tá? Eu amo esse cheirinho, gente Vocês também gostam? Cheirinho bom, né? De abacaxi, assim, fervendo Nossa Gente, olha só, terminou de bater aqui a massa Olha como ficou bonita Ó Tem duas massas aqui Já untei a forma, né? Com a manteiga Agora vou colocar a farinha de frigo Pra untar E aí, gente, já desliguei também o abacaxi, tá? Porque eu acho que tá bom já Ah, mas eu contei pra vocês Esse bolo, quem faz esse bolo? Que eu amo, minha prima dá, hein? Nossa, eu tava morrendo de vontade de comer esse bolo, sério Porque ele, ela faz bem molhadinho, gelado Ixi Hã? Eu engasguei agora, misericórdia Aí, ó, a Lu comprou agora o chantilinho Ela faz esse bolo bem molhadinho, com bastante abacaxi E chantilinho por cima, ela tá ficando rouca até, gente Aí Aqui, ó, vou colocar no congelador pra poder dar uma geladinha a mais Dá um pouquinho só E é isso, gente Eu vou fazer aqui, colocar pra assar, tá? Quando eu quero ir com bastante recheio Sabe aquela camada grossa de recheio? Quero assim, esse bolo Com muita vontade de comer, nossa E com chantilinho Se não, se não fosse com chantilinho, pra mim não queria mais Tem que ser igual da daia Quer dizer, não vai ficar igual, né? Porque o dela é o dela, né? O dela é muito bom Mas eu vou fazer do meu jeitinho aqui, tá? Vou colocar no congelador E foi, querida, deixa eu falar no congelador Eu vou fazer Open up the window I'm breathing in the last of September I can feel the wind blow And the late summer sky is like a dying ember Aí, gente, ó, vou colocar aqui, ó Aqui dentro mesmo O leite condensado Quase toda a caixinha Ó, o do leite É bastante assim, tanto bom O amido de milho, gente Nós vamos colocar depois, tá? Depois, quando já tiver fervido aqui tudo, né? Pra engrossar, a gente coloca o amido de milho Tá? Vou misturar aqui um pouco Ver se você colocar mais leite Se você achar, tá muito doce Coloca mais leite Depois vem com o amido de milho e pronto Vai dar tudo certo O amido de cinza, já lembra? A misturinha, né? Da maisena Daqui é a maisena Que é amido de milho A gente fala maisena Mas é amido de milho, né? Vou botar aqui um pouquinho dentro do copo Isso aqui, gente Aqui nós tava ligando o forno, tá? Que coisa fóssil Aí, ó Acho que assim dá, né? Misturar aqui E aí, Joba A Dani vai fazer o teste daqui a pouco O que você acha aí? O que vai dar? Eu acho que vai dar negativo Negativo? E o Roberto? Eu acho que vai dar mais Vai vir mais um sobrinho aí, meu Eita Pelo que ela falou aí A suspeita é de Vir mais um filho, né? O que você acha, Dani? É, eu acho que nada Eu aprendi no dedo de um cubo Pode ser feito Esse aqui não O que você acha, Tia Nauva? Ela tá grávida ou não? Logo Vamos aqui Eeeh O que que é isso? Agora eu vou colocar maisena E misturar Até engrossar agora O que você acha? Vai dar positivo, negativo? Ai, eu sei Eu sei que ela só se jogou Meu avô tá doendo por ela Tá doendo já Igual pra você, tá bem? Mas vai ser, mas não joga Vai ser, né? Vai ser, não vai ser já Vai ser não Vamos ver a opinião da avó Eeeh, vó O que que você acha? Vai ser ou não? Ó Vai ser ou não? Ó Se tu vai de vir, vai vir Deus abençoe, né? Que vem com saúde, né? Não pode ficar triste Tem que ficar feliz Comemoral, né? Se vir, já vai ter que Ó, na hora que você acha Já vai ter que ficar segurando assim, ó E se der positivo, vai assim Segura Vai vir, hein? Segura Ah Positivo Olha que bonitão Pode esmaiar Pode até ter bolo de surpresa Com o menino mesmo Olha, olha esse gu Pode esmaiar O que você acha que ela tá fazendo esse bolo, gente? Ela sabe, não quer contar pra nós Pede surpresa, gente Ô, gente Vou dar pra vocês uma coisa Tô aqui no banheiro Já terminei de fazer o recheio Eu vou fazer esse teste Mesmo que eu senti tudo isso Que eu falei Que eu poderia estar Mas aí Eu acredito que eu não estou Tá, gente? Eu acredito que eu não estou Mas eles compraram o teste Eles quis Eles quis descontar em mim O que eu fiz com a Rosa Descontaram em mim O que eu fiz com a Rosa Por quê? Quando a Rosa já tava descofiada Quem foi a primeira a comprar o teste? Eu mesma Agora elas foram comprar o teste pra mim Então, né? Pra não ficar chato Elas também fizeram Quando eu fiz, né? A Rosa fez Então, vou fazer pra vontade delas Mas... Tá enrolando aí? Eu acho que... É o quê, menina? Tá enrolando Tá, tá? Eu tô enrolando Mas eu vou fazer o xixi Olha Ainda escolheram o botinho pra mim Sei não, não sei não Mas... Mas... Não sei nem o que eu falo Deixa eu fazer o xixi Entra em raça Ai, meu Deus Ai... Se a gente me leva Neva não Olha o xixi É Muitos xixi É aqui Olha a mamãe ali Vem ser Gente Eu tô aqui, Diogo Eu tô gravando O resto da dança também, gente Ai... Tá forte Tá forte Eu não Não tô gravando o coração? Não 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 Ai, meu Deus Vai, puxou aí, Dani Deixa eu gravar aí Ó Eu vou segurar então Tá gravando já Então, vira de costa Não, vira de costa, Dani Não, vira de costa Você não vê Põe no vídeo de costa Pode jogar? Pode Pra não cair, viu? Grava aí, Lu Ai, gente Não tô, não É ruim demais, não? É Vai, tá Para, né? Vai Faz a filha quente Tá gravando, Lu? Tá gravando Minha cara Eu sei que eu não tô Tá tudo fechado Porque eu não vi nada de errado, gente Que negócio que é isso? Não, eu vi O meu coração vai ter pela boca Não, não Tá saindo então Pronto? Tá Tá Pronto, eu vou lá no quarto Não Vou lá no quarto Ó 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 Tá Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Tá Ó Ó Ó Ó Ó Pode ver? Tadam E aí Ó Ó Ó Ó Ó Ó Calma, calma, curiosa Fecha aí Vamos falar bem perto que vocês ouvirem Nós vamos Vamos pegar um teste da rosa Vai ser um teste da rosa Vamos falar um jogo Ai, gente Tira da baixa Abaixa o chão A reação do dia Bota aí, gravar o que é só essa vez Claro que deu Pera aí, amor Ai, gente Me segura, amor Não, você grava aqui Grava aqui Dá pra ir, Dani Ó, todo mundo Dá pra ir Ó, bro, já é um segundo É meu carregador Ó, me segura, é sério Dani já sabe? Não sabe nem não Sabe não? Dani já sabe nem não 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 Vai, já sabe nem não Vai, Joga, não é Não, é É o melhor não, amor É o Joga Eita Duas escritinhas é, duas escritinhas não Não vira no outro lado E zero e corda Zero e corda É sério? Sério Nossa, velho Agora deu, viu? Eu não tenho Manu Eu não ganhei palmas, gente Porque é o nosso tipo Aeeeeeee! Parabéns, velho! É sério? É sério? Ô meu filho, não jora não! Jesus te ama! Onde você ama, filho? Eu não queria! Onde você perdeu? Onde você perdeu? Aí, Glória a Deus, filho! Eu tô sulando, amor. Sulando, gente. Ó! E aí, Rafael? Fala alguma coisa, eu não vou morrer. Parabéns, o que a gente faz, gente? Fala alguma coisa, eu não vou morrer, sério, gente. Ô, Jovem, não, Jovem. Ó, gente, filma-se de perto, né? A lágrima dele. Parabéns, 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 parabéns. Meu Deus, Jovem. Meu Deus. Ô, meu Deus. Tá separado, Jovem. Meu Deus. Doado de ter, velho. E foi bom. Mais um. Parabéns. Precisa, meu amor. O homem aqui do Roberto. Que é que tu vai querer? Passou de mim. Passou de mim, ganhou. E agora? E agora, ó. Parabéns. E agora, parabéns, né? Tô tremendo. Meu Deus. Ele não falou que não, ó. O homem falou demais. Ele não falou demais. Ô, oi, 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 oi. Agora que você vai poder falar! Agora... Puxa, meu Deus do céu! Esse aqui é o outro, quem fez dois. Ah, cara. Só confirmar, pra confirmar. Eu acho que, mano eu acho que... Bem brincando. Nós pegamos o teste da Rosa, que ela já tinha guardado, né Rosa? Fala aí, a gente pegou o teste da Rosa pra poder controlar o jovem, o Rafael foi buscar na casa dele, entendeu? Aí a gente pegou pra poder controlar ele, porque se não der positivo, aí a gente trola ele, isso é assim que aconteceu, não estou grávida, tá bom? E agora eu vou ter mais cuidado ainda, por quê, gente? Se for da vontade de desamengo, eu era assim, mas depois que dá muito cedo, a gente vai beber em dois meses, entendeu? Quando a gente estiver mais grande, quem sabe um dia, mas agora, né? Tá muito cedo, gente, pra gente ter filha, é preocupante sim, por quê? O mundo não tá fácil, né amor? Vem rir. Por quê, gente? Agora o bebê tá muito novo, Rosa? Tá muito novo, gente. E pra ter um filho recentemente, assim, né? Não é fácil, não tá tímido. Ela não sabe beber ainda, ela não sabe nem falar direito ainda. Aí tem uma criança, assim, já de dois meses, ainda tem um avô de gravidez agora. E pra nós, gente, quem vai abrir agora a loja, eles sabem que vai ser correria, que não é fácil. Tem, já já é correria na nossa vida, tem mais um filho agora, seria bem difícil, né? Nesse momento. Nesse momento é difícil, né amor? Eu fiquei muito preocupado, né filha? Também, ainda mais um mundo. Ainda mais uma responsabilidade, né gente? Aumenta muito mais pelas coisas. A dificuldade, a responsabilidade. E é preocupante, viu? Não é fácil. Vocês entendem? É benção de Deus o filho, só que porém, né? Se ele vir em momentos, assim, difíceis, assim, né? É suei. Fica aí, nossa, não sei nem o que pensar e falar, né? Eu fiquei preocupado, né? Porque eu não sentia preparado por um momento, né? Eu também não sou preparada, gente, também estou cesariana, né? Mas, depois vocês... Nós estava se cuidando, eu não estava entendendo o mundo, porque eu vi o resultado errado, né? Mas se fosse mesmo, a gente ia ficar, né? Mas, claro, se fosse mesmo, nós sabíamos que Deus se comandou nesse momento, né? Ia ser bem-vindo, a gente ia cuidar por muito amor. Mas ia cuidar por muito. Depois a gente ia se acostumar com a ideia, né? Depois, se não fosse agora, né? A gente ia se acostumar com a ideia. Mas não é agora, tá gente? Glória a Deus, você já fez a vontade de Deus, né? E a vontade de agora só operar? A vontade de Deus operar, já? Mas tem que parar desse prazer, né? Deixa eu ver o que Deus vai fazer, né? Porque se daqui eu tenho lá, mas tem outro, foi dar vontade de Deus. Se não ter, e eu conseguir operar e não ter mais filha, foi dar vontade de Deus também, né? Mas eu também sinto realizado. Se vi outro, assisti mais duas vezes realizado, né? É, é isso aí. É isso, gente. Agora eu vou continuar fazendo um bolo. Eu despreocupo em mais, hein, nossa? Por favor, eu vou estar fazendo um bolo agora. Vou continuar gravando pra vocês no próximo vlog, tá bom? Porque agora o vídeo tá muito grande já. Obrigada por vocês compraram o teste. Era volto 10 reais, eu falei pra não comprar. É, porque ela fez qual? Ela fez qual, né, Rosa? Ela fez qual, né, Rosa? Ela fez qual. Ela fez qual, né? Ela fez qual. Ela fez qual. Ela fez qual. Vai que foi. Vai que foi. Vai que foi. Vai que foi. Vai que foi o menino aí. É o quê? Vai falar com o que valeu teu like pro Jorge. Valeu, então. Valeu, com o nome do braço. Falou. É isso aí, gente. Mostra o bolo. Vamos ver o bolo. Vem, vê o bolo. Vem, vê o bolo. Tá ficando fofinho bonito. É uma coisa linda. Gente, agora vamos começar o bolo. Eu também sou muito saudável. Essa é a nossa família. Que Deus vai te tratar, paz, saúde, o amor e o alimento na sua casa, tá bom? Então, até a próxima vídeo. Não perca, amiga, de verdade. Deixa o seu like. Se compartilha e dê seu comentário. Quero? Deixa o seu like. Beijo.